Gente, esse cobraninha dá mesmo. Boa noite, doutora. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo e você? Tudo bom, graças a Deus. Bom, pessoal, dispensa a apresentação, mas a gente vai conversar hoje com a doutora Débora Marcel Cavalcante Rosa. Ela é médica pneumologista, diretora executiva do Hospital Estadual do Bauru, uma grande amiga, companheira do Centro Espírita Chico Xavier, uma excelente palestrante também. E a gente agradece por você ter aceito, viu, doutora? Vai estar hoje tirando essas dúvidas e separecendo algumas coisas que a gente vai estar perguntando, tá bom? Boa noite, Pseiva aí, para todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui, ficando mais um pouquinho perto. Eu falei que o Ivaí já estava com tanta saudade dele, de todo mundo lá do centro, né? Então, ainda mais, eu falei, a responsabilidade é grande, né? Porque para falar um pouquinho de Covid, de uma coisa que está tão dolorida para nós, Tão difícil aqui no dia a dia, mas eu espero poder ajudá-los. Vai sim. Doutora, você está me ouvindo bem? Estou. Você não está me ouvindo bem? Estou, só para a gente estar. Estou. Então, doutora, vamos começar pedindo para você definir o que é esse vírus, né? Porque é um vírus invisível, que a gente não tem. E ele provavelmente sabe o nosso ponto fraco, porque ele ataca e acaba, né? Alguns casos levando à morte e a gente ainda não sabe muito ainda sobre ele, né? O que é esse vírus, na verdade? Então, assim, o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de entendimento. Não é o primeiro coronavírus que apareceu aqui. A gente já teve, na verdade, vários outros coronavírus causando doença, né? Não só em humanos, como em bichos também. Mas, especificamente, esse coronavírus que a gente está falando agora, é um vírus que a gente viu que foi detectado a partir do final do ano passado. Que começou lá na China e foi espalhando em vários lugares. E ele chama coronavírus, né? Que a gente deu esse nome, vamos dizer assim, mais fácil da gente chamar. Porque a estrutura dele, quando você olha no microscópio, ele parece uma coroa. Por isso que chama coronavírus. O nome dele mesmo, científico, chama SARS-CoV-2. Então, é mais difícil falar, então a gente chama de coronavírus, tá? Melhor coronavírus. E, às vezes, as pessoas confundem, né? Se COVID é diferente de coronavírus. O que é COVID, né? Então, COVID é só a sigla da doença causada pelo coronavírus, tá? Então, COVID é a doença. E coronavírus é o agente etiológico que causa a doença, tá? Então, a COVID, né? Foi batizada de COVID-19, porque foi descoberta no ano de 2019. E tem vários sintomas, assim. Se eu já puder ir falando, você já me fala, porque eu falo bastante, né? Doutora, vamos lá agora. Então, vamos lá. Como se dá o contato com o vírus? E depois, né? Consideramente só com a contaminação. E eu vou aproveitar essa deixa, já para deixar você bem à vontade, então, né? Para esclarecer bem para a gente. Eu estava numa entrevista, eu ouvi de um infectologista, que ele falou que todos os pacientes que ele estava tratando, relataram para ele, e pouco antes de começarem a sentirem os sintomas da doença, perderam o paladar. Isso confere. Então, aí, eu estou com vontade de falar da contaminação, né? Do contato e posterior do paladar. Isso, tem um nome bem diferente, né? Mas vamos por partes aqui, né? Então, vamos pensar na COVID, né? Na doença pelo coronavírus. Os sintomas são muito parecidos como de uma doença respiratória, uma gripe forte, né? Então, você tem o quê? Falta de ar, febre, tosse, coriza nasal. Mas é característico, realmente, tem uma quantidade bem razoável de pacientes que refere à ageuzia. O que é isso? É falta de paladar, perda do paladar. Então, algumas pessoas começam a sentir isso alguns dias antes de abrir até os sintomas respiratórios. Eles podem se manter durante o curso da doença. E tem alguns relatos que pode até manter essa perda do paladar, ou até diminuição do paladar, por até um mês, depois do término da doença, tá? Então, é interessante, realmente, tem várias pessoas demonstrando isso. Eu tenho o caso, até, pra falar assim, da família do meu cunhado, que só descobriu que realmente estava com COVID porque ele não estava sentindo o cheiro, né? Então, com a perda do olfato, você perde o gosto, né? Por isso que você não tem o paladar. Então, você acaba, ele, por conta disso, ele acabou descobrindo que estava com COVID. Foi fazer o exame e viu que realmente estava infectado. Porque os sintomas em si, respiratórios, neles, foram muito pequenos. Muito, muito pequenos. Então, ele descobriu mais pela alteração de olfato e paladar do que pelos sintomas respiratórios. Acaba sendo uma dica importante, né? Acaba sendo uma dica, porque se a pessoa, ela, antes de ter os sintomas, ela pode ter a falta do paladar, já é uma dica muito importante, né, doutor? É, e assim, até recentemente, eu não sei se todo mundo teve acesso, que deu, assim, hoje em dia tudo está muito polarizado, né? Então, as informações que vêm sempre viram briga, sempre é motivo de discórdia, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção e realmente no que é fato, o que é notícia em si. Então, saiu uma notícia dizendo que os pacientes que são assintomáticos, assintomáticos, quer dizer que não têm sintomas, eles têm uma baixa transmissão do vírus, tá? Eu não sei se todo mundo viu isso, mas foi uma declaração da OMS e que deu muita confusão, porque esses assintomáticos em si, é fácil você saber que realmente ele vai ter menos chance de contaminação, porque você imagina, se ele está sem sintoma, ele não tem tosse, ele não tem espirro habitual, porque quando você tem os sintomas, você passa a ter mais coriza, espirra, tosse, e com isso você tem mais gotícula e acaba tendo maior chance de você infectar outras pessoas. Mas nesse caso do OMS, eles estavam falando principalmente dos pacientes que a gente chama de portadores assintomáticos. O que é isso? Eu posso ter o vírus em mim e não desenvolver a doença, mas eu estou com o vírus, eu posso passar para alguém. Então, neste caso, a chance de eu passar para alguém, eu sendo só um portador, é muito pequeno. Mas como eu vou diferenciar aquela pessoa que é portadora naquele momento e ainda não abriu o quadro de sintomas que ela pode abrir? Então, essa pessoa que não é portadora assintomática, mas ela só está sem sintoma agora, porque ainda não entrou na fase de sintomas, ela tem maior chance de contaminação. Por isso que para nós, aqui na medicina, não muda. Você continua tendo os mesmos cuidados. Tendo sintomas ou não, você pode ser um portador. Então, eu sempre brinco, até eu falei com o Ivaí esses dias, que estou doida para encontrar todo mundo, e muitas vezes, a gente, a minha preocupação, nem tanto, vamos dizer, de chegar assim, eu não tendo sintoma, é risco de infecção para mim, porque eu tenho esse contato sempre, mas eu tenho muita preocupação com o risco de eu transmitir, porque eu sou uma pessoa que estou em contato sempre com uma unidade de saúde, então, vai que eu sou uma portadora assintomática, e eu não quero fazer mal ao outro, eu não quero passar para o outro. Eu acho que esse é um princípio importante da gente conversar aqui, que é o princípio da máscara. Por que a gente está usando máscara? Eu acho que a gente precisa entender isso primeiro, antes da gente só ficar repetindo. Eu não estou usando máscara só porque eu tenho medo de pegar a doença, eu tenho receio. Eu estou usando a máscara porque eu não quero passar para você, eu não quero passar para os outros, porque eu posso estar com esse vírus. Então, eu acho que é um ato, assim, muito importante, né? E que a gente tem fraternal mesmo, da gente fazer esses cuidados de prevenção, que não é só para mim, é para o outro também. Então, eu acho que esse cuidado é super importante da gente falar, é todo mundo ter consciência. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando para mim, assim, ah, bobagem, máscara, eu não tenho medo dessa doença mesmo. Eu falo, tudo bem, você pode não ter medo dessa doença, você pode não ser o grupo de risco, né, que vá ter complicações dessa doença, mas outra pessoa que você sem máscara pode estar como portador assintomático, né, e tendo as gotículas, passando essas gotículas, uma outra pessoa que está ali pode adquirir a doença. Será que é legal fazer isso com outra pessoa? Então, eu acho que é a hora da gente começar a pensar também no próximo, né? A gente fala tanto no próximo, a gente está aqui com a oportunidade de cuidar do próximo, né? É, doutora, essa questão das prevenções, além da máscara, a gente tem o álcool, mas as outras coisas que a gente pode estar também, né, se prevenindo para evitar o contágio com o vírus. Ó, eu vou até voltar um pouquinho, vai falar um pouquinho da H1N1, pode? Sim, claro, fica à vontade, Debra. E em 2009, eu queria fazer todo mundo lembrar um pouco, porque depois de uns anos a gente esquece, mas talvez eu falando muito de vocês vão lembrar. Em 2009, 2008, mais ou menos para 9, a gente teve um grande problema quando a chegada do H1N1, que naquela época a gente chamava de gripe suína, né? Inclusive, eu tive a doença, eu, o Eric, meus filhos, na época, a babá que estava junto, foi bem difícil. Mas naquela época, a gente já tinha desenvolvido um costume de lavar as mãos e do álcool gel, que também foi essa correria, também faltou álcool gel, só não tinha tanto o uso de máscara, disseminado assim, de máscara caseira em si, e talvez o alarde tenha sido menor do H1N1, no meu ponto de vista, porque não foi no mundo inteiro ao mesmo tempo. Agora, a COVID é todo mundo, no mundo todo, ao mesmo tempo. Então, você cria, e com as informações que a gente tem, internet, trazendo tantas coisas, às vezes, não tão boas, só salientando coisas ruins, você coloca a população toda, não só com medo, mas com pânico. Então, eu acho que, vamos relembrar, então, para todas as doenças, a gente já sabe disso, a gente aprende desde pequenininho, mas a gente vai esquecendo. Esse lavar as mãos é fundamental. E você vê que, assim, aqui mesmo, dentro do hospital, a gente trabalha com várias campanhas de conscientização de lavagem de mãos, não só para os funcionários, como os acompanhantes, visitantes, que muitas vezes, a gente esquece, a gente não vê os bichos, às vezes, estão aqui na nossa mão e a gente não vê. Então, todo mundo saiu correndo para comprar álcool gel, por exemplo, mas esqueceu que, quando você tem uma pia do seu lado com água e sabão, ela consegue limpar a tua mão e também tirar os germes. Então, se você tem possibilidade de lavar a mão com água e sabão, está excelente. O álcool gel, você vai usar que hora? Na hora que você não tem uma pia do seu lado, você não tem oportunidade de ficar lavando. Você vai chegar no ambiente, vai numa loja, em algum lugar, aí vai ter o álcool gel disponível ali. Exatamente. Você está tocando em superfícies de um lugar onde você não tem onde lavar. E nessas superfícies, já falando aqui também da prevenção, a gente tem que lembrar que o vírus, ele tem vários tempos de sobrevida em cima de alguns materiais em si, que são dessas gotículas. E quando a gente fala, a gente já elimina essas gotículas de saliva, que são bem pequenininhos. Às vezes a gente tem os maiores, que conseguem sair da boca, a gente consegue enxergar, mas tem as gotículas pequenas, que não é aerossol. O aerossol é aquela bem fininha que você não enxerga, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Então vamos pensar nessas gotículas. Então se você está falando perto de um computador, como eu, perto de uma mesa, ou se você tosse, põe a mão na frente, você concorda? Que aqui ficou contaminado. Se dali eu encosto numa maçaneta, no corrimão de uma porta, em superfícies metálicas, o vírus acaba sobrevivendo por mais tempo. Mas então, você imagina, a gente está acostumado, o povo brasileiro está acostumado a beijar, abraçar, tocar, em tudo, a gente gosta de fazer isso. Tanto que, esses dias eu estava vendo alguém falando da diferença quando o brasileiro vai para a Europa, outros lugares, em que a gente pega, até nos produtos da prateleira, a gente tem que pegar, olhar, virar, para ver se a gente quer aquilo. E nessa época de pandemia, isso não é legal. Você imagina, você vai no mercado, ah, eu vou pegar um litro de leite, aí você pega e fala, esse daqui estava meio amassadinho, ah, eu quero o outro, e vai escolhendo. Por isso que eles fizeram até aqueles cuidados com as frutas, corte-frute em si, que ficaram com medo de ser uma forma de disseminação do vírus, né? Então a gente tem que evitar ficar tocando em superfície de forma geral. Dentro de casa, a gente tem a limpeza normal, acho que também precisa falar calma, não precisa ficar passando álcool em tudo na sua casa, desesperadamente, a não ser que outras pessoas tenham entrado ali. Mas assim, é limpeza comum de casa, tá? O cuidado que a gente tem mais é quando a gente sai de casa para o ambiente que a gente não faz ideia se ele pode ter o vírus. Então, por exemplo, você vai sair na rua, vai no ambiente e vai voltar para casa, ah, eu tenho criança em casa, eu tenho cachorro, engatinha no chão, eu não quero ter essa contaminação. Deixa o sapato para fora de casa, põe um pano embebido com água sanitária, por exemplo, limpa o pé ali e deixa o sapato lá. Eu acho que são alguns cuidados assim, pequenos, mas que você já pode fazer. você quer falar? Pode falar. Eu acho, doutora, só aproveitando, vai se criar novos hábitos agora, eu acredito que a partir de agora vão se criar novos hábitos. O brasileiro também vai passar, né? Que é mais assim, meio que, ah, não esquenta a cabeça, né? Mas a partir de agora vai começar a ter novos hábitos? A senhora acredita que sim? Sim, é assim. Vai adotar a máscara, vai adotar essa higiene, principalmente nas mãos, criar um hábito é muito difícil. E a gente desconstruir um hábito também é, né? Então, assim, por que que eu fico, eu não consigo te afirmar 100% só por conta do COVID agora, se esse hábito vai se perdurar por tanto tempo, por que do H1N1, concorda comigo, que a gente tinha o hábito de ficar com álcool gel e a gente se perdeu nisso? Então, alguns anos depois, você não vê todo mundo mais andando com álcool gel, não fica tanto preocupado com isso, né? Embora a gente tenha mantido ainda, você vê que em vários comércios, de forma geral, esse álcool gel acabou ficando, né? Que foi uma coisa boa pra nós, né? Não tem como lavar a mão com álcool gel. Então, pode ser que agora reforce um pouco mais e dure mais um tempo. Quanto tempo, eu não sei. Mas realmente, isso vai mudar o hábito, né? E o que eu acho mais importante agora é que como o mundo inteiro tá vivendo isso, e eu entendo que enquanto não tiver uma vacina, a gente vai ter que aprender a lidar com esse vírus, né? A gente vai ficar nesse isolamento, a água, o que começa? Recha novamente, cuidado, né? Se puder evitar muito contato, acho que isso, por enquanto, vai ser nossa realidade até a gente ter uma vacina, né? Porque a gente tem essas ondas de contágio, né? Porque todo mundo tava esperando, e eu também tenho essa esperança, tá? Mas eu vou falar assim, racionalmente, eu sei que não é bem nessa forma, mas a gente tava esperando assim, ai, vem aqui, veio o pico, pronto, acabou, não tem mais problema nenhum. Então, a gente fica pensando assim, ah, na Europa acabou, não tem mais nada, e não é bem assim, o vírus ainda continua circulando. É lógico que é numa proporção menor, graças a Deus, vai diminuindo, a gente vai tomando cuidado, mas por isso que todo mundo fala que podem ter várias ondas, aumenta o contágio, você melhora o isolamento, ele reduz de novo, e daqui a pouco você relaxa, ele aumenta o contágio, reduz, e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Não dá pra ficar fechado o tempo todo dentro de casa, e também não dá pra abrir tudo ao mesmo tempo. A gente tá tendo que aprender a lidar com os extremos, até mesmo de ideias, e convívio em si, e chegar no meio termo. Acho que a gente nunca teve tanto que abrir mão de coisas que a gente pensa pra chegar num bem comum. Eu acho que é aí que a gente tá errando ainda muito com os extremismos, sabe? Ah, e se eu acho que não tem que ter isolamento, então tem que abrir tudo. Calma! Não dá pra gente chegar a negociar aqui no meio do caminho? Eu acho que isso que é interessante, né? Eu acho que é muito aprendizado que a gente tá tendo com o coronavírus. O coronavírus não é nada perto do resto que ele trouxe pra nós, entendeu? É, das consequências. Doutora, assim, eu vou, antes da gente, pra continuar esse papo da prevenção, do contato e tal, tem algumas perguntas, né? O pessoal mandou. Chegou uma pergunta da Isaurinha, que trabalha também na nossa casa e tal. Ela pediu pra perguntar pra doutora o seguinte, quem contraiu o vírus e se curou, se torna imune? Ocorre o risco de se contaminar e desenvolver a doença novamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de vírus, um dos micro-organismos mais difíceis que a gente tem, assim, o maior desafio que eu entendo em termos de micro-organismo pra gente conseguir tratar. As bactérias, se desenvolvem antibióticos, tem resistência, mas se desenvolve outros. As medicações antivirais, elas tiveram, vamos dizer, avanços não tão grandes assim ao longo dos últimos anos como os antibacterianos, tá? Então, não são todos que conseguem eliminar o vírus. Então, só pra dar um exemplo, o vírus do HIV. É um vírus? A gente já convive com esse vírus há quantos anos? A gente conseguiu medicações que conseguem estabilizar a doença, diminuir a carga do vírus, mas cura 100%? a gente ainda não descobriu. E é um vírus. O H1N1, a mesma história. A hepatite, a gente conseguiu muito mais avanços em si até reduzir a carga do vírus, até ficar indetectável. Mas, é muito esforço e muita medicação. O COVID, né? O coronavírus agora, chegou, é um vírus completamente novo. A gente conhece a partir de nada. Praticamente nada. E demanda tempo também, né? Pra se chegar. E ele não dá, na verdade, ele não deu esse tempo, né? Ele chegou aí. Então, eu tô fazendo muito a comparação com o H1N1, que eu acho que todo mundo já ouviu mais, tá? Mas lembra que o H1N1, todo ano você tem que tomar a vacina, que é contra gripe, e H1N1. Bom, mas pera lá, se eu tiver H1N1, eu vou ter que tomar a vacina, então? Então, o que que acontece com o vírus? Ele sofre mutações. Mutações. Isso. É como se fosse disfarces que ele tem, e muitas vezes o seu anticorpo, que é o que vai lá, que matar esse vírus em si, ele não consegue reconhecer mais o vírus porque ele mudou. Então, aquele anticorpo que você desenvolveu, não necessariamente vai matar um outro coronavírus que teve uma pequena mutação. Ixi, mas então, já teve mutação? Bom, já tem alguns relatos de mutação, né? E ninguém conseguiu ainda definir que essa imunidade, esses anticorpos que a gente desenvolveu, por quanto tempo eles vão ficar no sangue? Por quanto tempo? Porque tem alguns anticorpos que a gente desenvolve para a vida inteira. Lembra como que era quando a gente tinha catapora? Eu lembro bem que falava assim, fica perto logo de alguém que está com catapora que você tem agora, porque você já pega e não pega mais, né? Mas algumas outras doenças não é desse jeito. Então não adianta igual do H1N1 você falar vai, pega logo e depois não pega mais. Não, porque ele sofre mutações, tá? Então, assim, Zaurinha, o que é que eu posso te falar? Por enquanto, a gente acredita de todos os trabalhos e notícias que tiveram em relação à reinfecção, eles revisaram, tá? Porque teve lá na Coreia, eles revisaram a detecção que tinha tido do vírus depois da pessoa ter se curado e eles viram que não era nova infecção. Eles viram que era partícula do vírus que ainda estava no organismo da pessoa. Isso é uma boa notícia para nós, que pode ser que realmente tenha uma imunidade e os anticorpos durem. Mas pode-se afirmar com certeza isso? Não. Não dá para afirmar. Não. E aqui no Brasil teve um caso também, se eu não me engano, foi no Nordeste de um médico que teve essa provável reinfecção que está sendo estudada, mas não chegou à conclusão realmente se foi reinfecção ou se é porque o teste que a gente faz para detectar o vírus, a gente fala que ele é muito sensível. Então ele vê assim, vamos dizer, ele procura o vírus ali dentro do sangue. No teste que você tirou, aquela amostra, vamos dizer, de sangue ou se não, o suave do nariz, alguma secreção que você tem no corpo que normalmente é secreção nasal. Então ele vai procurar tudo que seja aquele vírus. Mas se for um pedacinho do vírus, ele pode falar, ah, é um vírus, mas não era o vírus inteiro, era um pedaço dele. Então pode ser que tenha ocorrido isso, que não seja uma reinfecção, que seja só uma detecção bem apurada por conta desse teste que ele é muito sensível, é muito bom para detectar o vírus. Então ainda não dá para a gente saber se a imunidade é permanente ou perene, duradoura. por isso que se teve covid, continua fazendo a prevenção. Na dúvida, a gente prevê. Doutora, os especialistas até queriam, tinha uns que defendiam a questão de soltar até para que o povo fosse contaminado, alguns órgãos soltou, para se criar essa imunidade até que chegasse essa vacina. E já emendando, o Antônio Carlos perguntou, já vou aproveitar que a gente falou da vacina, tem algum tempo previsto para se chegar essa vacina ou não existe também previsão de chegar a vacina? Eu vi que, se eu não me engano, aqui no Brasil já tem quatro que estão em teste, tá? Porque o Brasil está participando também, tá? Acho que a que está mais adiantada é uma vacina chinesa que já vai testar, ou já testou mil pessoas, né? Mas a previsão, porque assim, você tem todas umas etapas para você considerar a vacina efetiva, eficaz, e que ela não tenha um risco maior do que o benefício, tá? Porque eles não estão conseguindo fazer de partícula viral, então seria o vírus, tipo um vírus atenuado, entendeu? Então você vai ter que usar o próprio vírus para provocar o anticorpo. Então, eu não sei se você lembra quando era a vacina da gripe, há uns anos atrás, que até, muitas vezes, foi chamada vacina de matavelinho, que o pessoal falava que tomava a vacina e aí ficava doente, né? Então, com muitos anos, eu não vou tomar não, senão eu vou morrer. É, então muitas pessoas não tomavam vacina. E por quê? Porque era vírus atenuado, então se a sua imunidade não tivesse 100%, você poderia desenvolver a doença. Depois foram melhorando a vacina, e hoje, a vacina da gripe não é mais de vírus vivo atenuado, é só de partícula do vírus. Então, ela não tem como desenvolver a doença, ela só vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos, a defesa contra ela, tá? Mas, as vacinas, as primeiras que agora que eu vi que estão sendo testadas, são desses vírus atenuados, né? Então, tem que ter muita segurança para você não ficar fazendo vacina, que depois o risco seja maior do que o benefício. Mas a previsão é mais ou menos meio do ano que vem, tá? Então, lá para junho, mais ou menos, de 2021, é a previsão da gente ter vacina para a COVID. A gente fica rezando para que venha antes, mas em todos os testes que eu faço. Mas, então, essa questão de uma segunda contaminação ainda, então, não tem, não é certeza. Não se tem ainda. Não é certeza. Então, de qualquer forma, a prevenção, né? É que, assim, a chance é menor. Até agora, a gente não viu tantos casos de reinfecção. Então, se fosse falar para você, a sensação é que realmente te dá imunidade. Mas eu não posso falar certamente, é certeza que você não vai ter doença. Eu não posso afirmar. Mas parece que realmente existe uma imunidade, né? Eu não sei por quanto tempo ainda para você não sofrer outra infecção. Seria necessário, assim, fazer vários testes. na maioria da população para identificar quem já teve o vírus, quem não teve, quem, né? Porque, pelo que a gente ouve, muitos já até tiveram e não desenvolveram os sintomas. Não sabem. E se criou imunidade, é isso? Mais ou menos isso? é, exatamente. Porque, assim, outros estudos falam para nós o quê? Mais ou menos em torno de 80% das pessoas, eles vão ter o contato com o vírus e podem apresentar sintomas leves ou não apresentar sintomas. Só 20% é que eles vão ter mais sintomas em si. E desses 20%, 5% só é que vão ter os sintomas mais graves. É chamado grupo de risco. Isso. Não todos só do grupo de risco, tá, Ivair? Existem pessoas que não estavam classificadas como grupos de risco, mas tiveram a doença e na forma grave. Alguns até morreram, mas não é a maioria. Já tinha alguma coisa? De nada, sim? Não, eu já vi alguns casos, eu já vi que não tinha nenhum fator. Mas é raridade. É a mesma coisa de você dizer assim, pra quem teve um tumor, vamos dizer, e falar assim, nunca fumou na vida, por que que tem tendo um tumor, né? Que você não espera que isso aconteça, mas a gente sabe que existem casos que acontecem e a gente não tem muita explicação. Mas a maioria dos pacientes que acabam internando e que tem um quadro mais grave, eles são, sim, do grupo de risco. Então, eles têm a idade maior, né? mais idosos realmente e desses idosos, geralmente, não só por ser idoso, ele já tem algumas doenças pré-existentes, que principalmente pressão alta, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doenças respiratórias, tipo enfisema pulmonar, asma. Então, é um grupo, vamos dizer assim, onde essa doença acontece mais gravemente, entendeu? Que acaba tendo mais complicações. Pode ser que não seja idoso e tenha hipertensão e diabetes e tenha doença? Pode, porque acaba tendo, estando no grupo de risco também. Mas, assim, não é o mais comum. O mais comum, realmente, é ser idoso com as doenças que a gente chama de comorbidades. E tem alguns fatores que levam a pessoa, mesmo sendo mais novo, mas o fumo, por exemplo. O cigarro, por exemplo, agrava a situação de quem pega, ou não? Sim, agrava, porque, assim, o cigarro, ele diminui a defesa do nosso pulmão, não só para o coronavírus, para qualquer patógeno, bactéria, vírus, fungo em si. Então, a pessoa que fuma já tem uma debilidade, vamos dizer, do sistema de defesa dele contra qualquer patógeno, contra qualquer bichinho desse, entendeu? Então, do coronavírus não é diferente, né? Então, porque você já tem uma inflamação crônica lá no seu pulmão provocada pelo cigarro, tá? Pela fumaça, por todos os componentes que tem ali dentro. E ele vai atingir, na parte mais grave da doença, o pulmão, né, doutora? Quando ele chega no pulmão, é isso? Então, vamos lá, porque assim, o coronavírus, ele vem pela respiração, ele já vai se instalar no pulmão e ele vai desenvolver, vai desencadear uma resposta inflamatória no seu corpo inteiro. No pulmão, é muito exacerbada essa resposta inflamatória e muitas vezes você não consegue respirar. O que o seu pulmão devia fazer, que é tirar o ar do ambiente e passar pra dentro do sangue, fica comprometido. então as pessoas começam a ter baixa oxigenação, né, que aí fica com os dedos rocheados, com a boca rocheada, faltando ar e aí precisa de usar o oxigênio, por isso que muitas vezes eles têm que internar, tá? mas tem outras complicações que a gente já viu que foi decorrente sim dessa resposta inflamatória do coronavírus. Então, já percebeu que ele causa mais doenças que a gente chama de tromboembólicas, ou seja, você tem o sangue coagula com mais facilidade e ele pode atingir tanto o cérebro, o coração, os rins, né, então vários lugares do organismo onde passa sangue, vamos dizer assim, você pode ter a complicação, então, desse coronavírus por essa resposta inflamatória bem grande. Doutora, vamos fazer outra pergunta? O Antônio Carlos está perguntando aqui para a doutora. Você acredita no tratamento incluindo hidroxicloroquina e azitromicina? Então, vamos lá. A hidroxicloroquina e a cloroquina foram outro motivo grande aí de discórdia, né, mas eu queria só chamar a atenção que assim, nem sempre as pessoas entendem quem é de fora da área, não só de medicina, mas da biologia, biomedicina em si, de forma geral, da biomédica em si, é que a gente não tem muito o sempre e nunca, tá? Então, tudo a gente testa, tudo a gente tem que ter muita certeza, a gente chama de medicina baseada em evidências, então você tem que ter pesquisas que mostram que realmente isso funciona. Só que, no meio de uma doença pandêmica, quer dizer, é uma epidemia, né, no mundo inteiro, uma endemia, né, então, você começa a entrar todo mundo em pânico, em desespero, tanto quem tá com medo de contrair a doença, quanto quem cuida dos pacientes, porque você se sente impotente na frente na frente daquela doença, querendo achar alguma coisa que possa salvar a vida da pessoa, né? Então, começaram a fazer vários testes com várias medicações, tá? E a cloroquina em si, ela tem uma atividade que reduz essa inflamação, lembra que eu falei que vai pro pulmão e provoca uma reação inflamatória muito grande? Essa reação inflamatória é que normalmente dá um monte de complicação que até leva o paciente a morrer, tá? Talvez nem seja só o pulmão em si, mas muito mais todas as consequências dessa reação inflamatória. Então, ela foi testada por causa dessa propriedade dela de tentar reduzir a resposta muito grande de inflamação ao coronavírus, tá? Então, vários estudos foram feitos, só que a quantidade de pacientes que tava sendo avaliada nem sempre era suficiente pra você ter uma informação que diga que tem certeza daquilo. Por exemplo, se você testa só 15 pessoas num estudo, você tem certeza absoluta que com esses 15 você consegue afirmar que deu certo? É muito difícil pra nós, a gente imagina estudos muito maiores, só que tem aquele risco, eu dou um remédio achando que ele tá melhorando, mas se ele tiver um efeito colateral pior, então a responsabilidade é minha de que tá testando também, então não tinha tanta segurança em relação a isso. Então, hoje, tem vários estudos que mostram que os trabalhos que tinham mostrado inicialmente que ela era fantástica, fenomenal pra tratar o COVID, alguns já falaram pera lá que não é bem assim, então levantou a dúvida, quando levanta essa dúvida, qual que é a nossa obrigação? Vamos refazer teste, vamos estudar melhor pra ter segurança no que a gente tá dando pra uma pessoa, lembra que sempre o remédio, isso eu aprendi na época da faculdade, a diferença do remédio pro veneno é a dose, porque você tem efeitos colaterais do remédio, a gente não pode achar que o remédio, ah, eu vou tomar o remédio, por quê? Porque, sei lá, se eu tiver doente ou saro, não é bem assim, né, então você só vai tomar se realmente você tiver indicação, que o benefício daquela medicação seja maior do que o risco dela. Então, por exemplo, aqui, o que que a gente fez? Antes, ela passava a ser parte do protocolo, todo mundo que internava, a gente orientava que se poderia usar a medicação, informava todos os efeitos colaterais e, né, falava-se, olha, a gente faz isso como protocolo, quer dizer, pra todo mundo a gente dá a medicação e quem falasse que não queria, a gente tirava. Com esse monte de dúvidas em si, o que que vários hospitais, não só aqui em Bauru, mas vários hospitais no Brasil inteiro, no mundo, estão fazendo? Não deixaram mais a cloroquina como protocolo, ela não passa a ser, assim, obrigatório que a gente está usando e só tira quem não quer. Agora, é o inverso. Eu falo com o paciente, tem disponível, não é protocolo, mas se você quiser usar, você pode, mas eu tenho que te passar todos os efeitos colaterais que podem ser usados, tá? Os riscos, né? Isso, os riscos. A azitromicina é um pouco diferente. A azitromicina é uma medicação que, pra alguns pacientes que tem problema pulmonar, por exemplo, a gente usa pra prevenir infecções bacterianas, não virais, tá? Não é pra prevenir o coronavírus ou covid, mas pra você não ter uma pneumonia por uma bactéria num pulmão que já está ruim por conta do coronavírus, tá? Então, é por isso que a gente usa a azitromicina. Não só a azitromicina, a gente usa até mesmo pra quem interna a medicação, por exemplo, ceftriaxone, outro antibiótico, a gente associa até dois antibióticos. Porque como aquele pulmão está muito debilitado, né? Então, eu preciso tratar e prevenir que ele não tenha uma doença bacteriana. Porque muitas vezes... é um ataque de safra, né? Isso. Então, aí pode atacar e você ter duas doenças. Você tem a doença viral e a bacteriana junto. E outra coisa que acontece é o seguinte, nem sempre a gente tem o resultado do exame do covid. então coletou mais ou menos 48 horas pra você ter o resultado. Ah, mas não tem teste rápido, doutora? Tem. Mas o teste que a gente chama assim, padrão ouro, que é aquele que a gente não tem dúvida, que é bem legal pro covid, pra gente ter certeza se tem ou não, é o PCR, RT-PCR. O que que é isso? É aquele suave, tipo um cotonete que colhe do nariz e lá a gente vai identificar ver se tem o vírus, tá? Então, esse teste demora mais ou menos até 48 horas pra sair o resultado. Então, uma pessoa que tem, pode falar. É esse teste que você tá falando agora que você acompanha se o vírus cresce ou não? É isso? Isso. Em laboratório? Não é nem só se cresce, você vê se tem vírus naquela hora. Entendeu? Você identifica, é como se você pegasse aquela secreção e olhasse lá dentro ver se tem vírus lá dentro. Entendeu? Você fala se tem e tem muitos setores. Você identificou o vírus, ele tá desse tamanho, por exemplo, eu vi também no setor, né? E você acompanha esse vírus em laboratório. Se ele continua, ele não desenvolveu porque ele tá morto ali, então ele não vai desenvolver a doença. Mas se ele, então ele tá vivo dentro do organismo, isso indica que a pessoa realmente... É, ele detecta o vírus, não é uma cultura, é um pouquinho diferente. Cultura é quando a gente pega aquela secreção, coloca no meio pra aquela bactéria, normalmente, que a gente faz com bactéria ou fungo, pra ela crescer e a gente testa o antibiótico que funciona ou não. Então, esse exame do nariz, que é o RT-PCR, não é teste rápido, é o PCR, ele é considerado o melhor teste, o padrão ouro que a gente tem, tá? Pra detectar. E ele demora um tempinho pra ser processado. Aqui em Bauru, são poucos laboratórios que são habilitados no Brasil, em São Paulo, e aqui em Bauru, quem faz esse teste pra nós é o Instituto Adolfo Lutz, a USP e o Instituto Lauro de Souza Lima. Eles três fazem pra nós aqui no SUS, tá? Então, é dali que a gente tem os resultados desse RT-PCR, tá? E aí, a pessoa estando internada na semana desse exame, tá no resultado, né? No caso... Isso. Vamos, 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 eu tinha falado que, deixa eu já, só esqueci, porque eu já tava falando do raciocínio e me perdi, mas era assim, eu tava falando disso porque às vezes os pacientes vêm pra cá e não tem o resultado do exame. Então, muitas vezes a gente não sabe se é um quadro de uma doença pelo coronavírus ou se é uma pneumonia por conta de uma bactéria, entendeu? Então, a gente acaba dando antibiótico também. Além disso, a gente ainda dá o remédio pra H1N1, porque eu não sei se é H1N1. É assim. Sintomas são semelhantes? Não, sintomas são semelhantes, porque você tem tosse, tem febre, tem falta de ar, né? Na tomografia, tem algumas lesões que, vamos dizer assim, que são mais, não específicas, mas que fazem a gente suspeitar mais do coronavírus do que de outras doenças. Mas também não dá pra falar assim, só olhando a tomografia, falar, é coronavírus, entendeu? É a COVID. Então, a gente tem que esperar a confirmação do exame, desse teste, do RT-PCR, tá? Então, tem aqui uma pergunta que eu não consigo ver de quem. Tem um familiar que teve COVID e teve contato com o pai e a mãe. Os pais devem fazer o teste. Ele teve contato, né? Então, vamos lá. Se for assintomático, não precisa. O que a gente faz? Isolamento domiciliar, tá? Agora, se ele começar a ter sintomas, aí sim, ele precisa procurar auxílio, tá? Os sintomas leves, muitas vezes, você fica, você pode passar por uma avaliação, se você não quer ir no posto de atendimento em si, você pode ligar, porque a gente tem orientação, até no Ministério da Saúde tem como você ligar, fala o que você está sentindo, conta a história, eles vão te falar assim, olha, pode observar por enquanto, ou se não, vai falar assim, olha, não, você está com muita falta de ar, já procura um pronto atendimento, porque aí você faz o teste. Mas normalmente, a gente não faz o teste em quem não tem sintomas, né? Porque senão, muitas vezes, você vai fazer o teste para ver se está com o vírus naquele momento. E se não estiver com o vírus? E se você pegar o vírus dois dias depois, um dia depois? Aí você vai falar que não teve? Né? Então, a gente acaba fazendo em quem realmente está com o sintoma, tá? Já desenvolveu algum sintoma. Isso, já desenvolveu algum sintoma. Doutora, então vamos lá nas perguntas. A Sula pergunta para a senhora assim, com a mutação do vírus, ele pode se tornar mais infeccioso? Pode. Habitualmente, não é isso que acontece. Habitualmente, ele vai ficando menos, entendeu? Fica mais brando. Mas pode acontecer, sim, de ter uma mutação e ele ficar mais letal, mais contagioso, entendeu? Mas não é o nosso dia a dia em relação aos vírus que a gente vê, tá? Isso não tem grandes mudanças assim. A gente só vê que essas mutações atrapalham a gente até as defesas, tá? Mas pode acontecer. Doutora, a Cris está perguntando assim, quanto tempo o vírus se mantém vivo fora do corpo humano? Aí eu já emendo assim. É mito? Existe alguma coisa em relação a nós morarmos num país tropical que beneficia pra nós? Mas seria melhor porque o vírus não resiste muito ao calor, ao sol. Mas pelo que a gente está vendo, isso não fez muito sentido porque já estamos aí, né? Essa é a pergunta. Quanto tempo ele vira, né? Ele consegue ficar vivo fora do corpo humano? E por que que... Então é mito essa questão do calor. Então, é. Na verdade, assim, isso do calor foi uma hipótese, né? Que ainda não estava nem no mundo inteiro, né? Rodando e estava só restrito lá pra Europa, pra Ásia, né? E aí ficou todo mundo tentando entender e pensar, acho até mesmo que eu tenho uma esperança de achar que aqui poderia ser menos pior, né? Porque lá estava mais frio, né? Então, mas assim, é muito difícil, vai. porque se você pensar, como eu falei, a nossa cultura é muito diferente. Pode ser até que o vírus não durasse tanto tempo assim no calor e realmente a gente sabe que o sol, né? O calor direto ajuda na eliminação do vírus em si, mas lá eles não se abraçam tanto e se beijam tanto quanto a gente, né? Então, existem outras coisas no contato, no contágio, a transmissão em si que não é só o clima, né? Tanto que tem muitas teorias da conspiração ainda que fala que esse vírus foi fabricado em laboratório porque ele não seria tão resistente no mundo inteiro, que já era pra ter diferença de um país pra outro. Se é verdade ou não é, a gente não vai saber por enquanto, né? O vírus tá aí, né? Exatamente. O vírus tá aqui e a gente tem que tomar atitude. Não adianta a gente ficar aqui roubrando, pensando nisso, porque não vai ajudar. Não. A gente tem que infinitar agora, né? E eu queria até falar uma coisa importante que é pra todo mundo que tá ouvindo o seguinte. A gente passa por vários estágios e não acha que é só quem não trabalha na área da saúde, que aqui a gente, nossa, a gente é muito corajoso, a gente não tem medo de nada. Não é assim. Então, eu lembro quando eu fui fazer a palestra da fé e da coragem, que eu falei, eu tenho medo. Quem disse que eu não tenho medo? Ah, mas você é corajosa. Não, eu sou corajosa porque eu ajo apesar do medo que eu tenho. Que é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que aprender a enfrentar isso. E existe uma diferença grande, pelo menos pra mim, que eu queria trazer essa palavra pra vocês. Quando você tem medo de alguma coisa, você fica muito próximo de desenvolver pânico. Você fica muito próximo de paralisar. E o pânico, o medo, faz você adoecer. Você, às vezes, pode até diminuir sua imunidade e até atrapalhar o curso de uma doença por tanto medo que você tem. Então, o que eu ia propor pra todo mundo pra fazer uma reflexão é pra ver se a gente consegue, nem que seja um pouquinho, tentar trocar essa palavra medo do coronavírus, da doença ou de qualquer coisa na nossa vida pra respeito. Porque você pode ter medo. Lógico, todo mundo tem medo. A gente fala, ah, a gente não tem medo de morrer. A gente acaba tendo medo. Não tem jeito. É um desconhecido pra nós. A gente tem certeza, mas assim, ainda fica com receio, né? Então, esse receio é natural. Mas medo de pânico faz mal. Então, eu aprendi com meu pai quando era criança que eu morava na beira da praia. Então, sempre tinha muito contato com o mar desde pequeno. E ele falava que a gente não podia ter medo do mar. Porque o medo do mar, se você entra na água e você tem medo e tem pânico, você não sai de lá. Você se afoga. Porque você não sabe o que fazer. É verdade. Agora, se você tem respeito por ele, você sabe até onde você chega, até onde você pode ir, sabendo que aquilo é muito perigoso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender com essa doença também. Sabe? Eu vejo muita gente assim, ou negligenciando ou entrando em pânico. Tá? Então, o que eu prefiro alimentar é o respeito. É uma doença grave, sim. Tá aqui. Tá na nossa beira. A gente não sabe quem tem o vírus e quem não tem. Isso não tá marcado pra gente saber. Infelizmente, a gente não tem essa visão pra enxergar esse vírus dessa forma. Mas a gente tem que enfrentar. Então, às vezes, a gente vai ter que vencer muitas coisas dentro de nós. Esses medos que a gente tem transformando e respeito pra você não paralisar a sua vida. As coisas têm que continuar. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. isso não quer dizer que eu tô falando pra todo mundo esquecer isolamento social, vão pra festa. Não é isso. A gente lembra que tem que ter respeito. Então, se você não precisa aglomerar em algum local, pra que você vai fazer isso? Então, vamos ter cuidado. Você precisa de ir no local? Ótimo. Quantas pessoas têm naquele local? Mantenha o distanciamento. Toma cuidado com as mãos. Distancia na hora de você conversar. Usa a máscara. Vai estar te protegendo e protegendo quem tá ali na sua frente. Então, acho que essas coisas que a gente tem que começar a pensar com mais empatia, pensando no outro também, não só em mim. Mas desenvolvendo mais o respeito. Muitas pessoas me perguntam que é tanta dúvida que é colocada, mas tanta dúvida que eu fico com nossa, muito comovida até de ver, de chegar e falar assim, mas é verdade que essa doença existe? É sério, tem paciente que senta na minha frente e pergunta, isso não é só invenção da TV? Eu falo, não, não é. Eu tô aqui no hospital, eu tô vendo, e ele fala assim, doutora, se você falar, eu confio em você, eu vou acreditar. então confia, porque realmente a doença existe, ela tá aqui, tem muitas pessoas que infelizmente acabam sendo contaminadas, desenvolvendo a forma grave, tem várias pessoas que estão na UTI realmente com a forma grave, então a gente não pode negligenciar essa doença, a gente não pode subestimar, tem que ter respeito, né? E hoje, não é você que tá doente, ou um familiar que tá, mas potencialmente você pode estar, e você pode passar pra alguém. Eu falo que dói muito a gente imaginar que pode ter sido nós mesmos que passamos por alguém que teve uma forma grave. Causou a doença pra alguém, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande também. Doutora, Kardec nos ensina, a gente fala muito, Kardec, da fé raciocinada, né? Eu transferindo porque a doutora falou, a gente poderia ter atitudes, então, raciocinadas. Porque você vê pessoas assim, eu já vi pessoas que falam assim, não, eu não vou na padaria comprar pão porque eu vou morrer. Então, mas é... Não chega a ser uma coisa... É, medo. A doutora falou. Então, as pessoas precisam entender assim, gente, o vírus existe, é perigoso, mas existe as formas da gente prevenir o vírus, né? Que a vida não acabou por causa do vírus. A gente precisa também ter todos os cuidados, saber do risco que a gente corre, mas a gente precisa também ter respeito pelo vírus, não medo, não é isso? Isso, isso. Porque se uma pessoa, ela vai entrar em parafuso, ela não vai ter Covid, mas ela vai acabar ficando... Ficando medo. Mas é o que está acontecendo com muita gente, a gente está vendo que a gente está adoecendo, na cabeça, a gente está tendo problemas graves na saúde mental, né? Então, vamos parar para pensar, porque assim, olha, já são três meses aqui que a gente está convivendo com esse vírus. Ainda não tenho perspectiva que nos próximos meses isso vai estar resolvido. Você vai ficar sem ir na padaria por quanto tempo? Né? Você vai ficar sem sair da sua casa, sem ir no mercado? Por quanto tempo? Não estou mandando todo mundo ir para a rua. Eu só estou dizendo que a gente precisa... As atitudes raciocinadas, né? A atitude raciocinada. Isso. Você precisa sair de casa para fazer alguma coisa? Ótimo. Ah, eu não preciso ir na padaria. Eu não preciso ir no mercado que eu peço para entregar em casa. Jóia. Excelente. Menor risco para você e para os outros. Tá? Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Tá? Então, se você precisa fazer algo, você vai ter que sair de casa. Se cuida. Previne. Lembra de não ficar tocando nas coisas. E se tocar, lava a mão, passar álcool, usar máscara, manter o distanciamento. São coisas simples até. Se você pensar, o que você pode fazer para prevenir? Doutora, o papo está excelente. Então, eu vou ter que dar aquela saída rápida, tá? Para a gente voltar para terminar. Porque uma hora o WhatsApp cai. E aí, a gente fica meio que... O que aconteceu? Então, eu vou sair, vou salvar, tá? Daqui a pouco eu entro de 900, mas a gente está terminando. Eu tenho mais duas ou três perguntinhas aqui, né? A hora que eu entrar é o mesmo sistema. Eu te convido lá, tá bom? Porque não cai. Aí a gente perde essas informações tão importantes. Tá bom? Tá bom. Belezinha. Tá bem. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.